Música Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Nesta semana estamos fazendo um especial Sobre o assunto bastante polêmico Que é a caça de animais silvestres no Brasil Projeto de lei 6.268 Pretende anular a lei de proteção à fauna Que é a lei 5.197 de 67 E regulamentar o exercício da caça profissional no país Foi arquivada no final do ano passado Porém esse assunto é debatido em todo o setor da produção rural O texto apresentado pelo deputado federal Valdir Colato, autor do projeto de lei Determina que a caça apenas pode ser feita com autorização dos órgãos ambientais competentes E permite a comercialização dos animais abatidos Espécies ameaçadas de extinção A proposta autoriza a criação de reservas para caça esportiva em propriedades privadas Sendo que 30% do lucro líquido da entidade Deve ser destinada à recuperação do ecossistema nacional O projeto é criticado por ambientalistas E um abaixo assinado contra a matéria na internet Já tem mais de 40 mil assinaturas Certamente esse projeto desperta grande preocupação pelos possíveis retrocessos Que pode trazer Afirmou o coordenador da frente parlamentar ambientalista Alessandro Molon Já as críticas do coordenador de políticas públicas do Greenpeace Mário Astrine São mais duras Alegando que a lei em vigor está atualizada e correta Em proibir a caça esportiva Além de possuir determinações Para o controle destes animais silvestres Em algumas situações Sempre regulamentadas pelas agências ambientais O projeto de lei do deputado Colato Abre muito mais possibilidades para que a caça aconteça Inclusive prevendo caça esportiva Em alguns sítios que ganhem esse dinheiro Achamos essa mudança na lei um absurdo Reiterou Astrine E sobre esse assunto nós conversamos com o caçador Edson Borges Conhecido como Batota Em razão da grande quantidade de animais Como o javali Inclusive o Batota realizou ano passado Aqui em Paracatu No Parque de Exposições Um evento sobre a caça do javali O Paracatu Gural fez a cobertura Trazendo o exército, né? Ele trouxe o exército aqui para a liberação do porte de armas Caça de... Cães de caça também foram apresentados E outras orientações para os produtores rurais Que são os principais prejudicados por esses animais Bom dia, Francis Francis, a respeito do que você está me perguntando Eu sou a favor da caça de animais silvestres Desde que regulamentada Por que eu sou a favor? Como você sabe, a gente está tendo muita proliferação De vários animais Com um crescimento totalmente descontrolado Como é o caso das capivaras Dos catitus Dos queixadas Esses animais Eu sou a favor da caça Certo? Desde que seja uma caça controlada E regulamentada Como você sabe Eu sou um caçador de javalis Que é uma praga Que está tomando conta do país Está se tornando uma coisa totalmente incontrolável Houve uma falha muito grave do Ibama Em permitir que os criadores, os produtores Criassem javalis Esses javalis foram soltos na natureza E hoje está aí Uma praga exótica invasora Não pertence à nossa fauna E que passa a prejudicar a fauna brasileira Por isso eu sou a favor da caça dos animais silvestres E salientando desde já Que seja uma coisa controlada Uma coisa dentro dos limites Ou seja Um determinado número de abates Para que não deixe a população cair Por que eu sou a favor? Porque isso gera lucro na economia Isso mexe com a economia do país Você entendeu? Por isso Esse é o motivo de eu ser a favor da caça Outro ponto apontado por Batota É que em países onde se regulamentou a caça Houve um reequilíbrio da fauna Outro detalhe muito importante Francis Que nós temos que salientar É o seguinte Nos países onde a caça é liberada A fauna Ela aumentou a quantidade Ou seja É feito um equilíbrio Onde todos os animais estão aumentando Isso é fato Isso os números provam É o caso do lobo nos Estados Unidos Do bisão Do cervo E assim vai Você entendeu? Então a caça controlada Ela é feita de maneira correta Com o número certo de abates Na época certa Você pode ter certeza Que a tendência é aumentar a fauna O Brasil precisa disso Você entendeu? O professor Rômulo Ribon Da Universidade Federal de Viçosa Também apontou Durante as discussões Essa semana Que em alguns países Onde aconteceu a regularização da caça A fauna ficou melhor preservada Além disso O professor destaca Que é preciso fazer a recuperação dos ambientes Para que essa fauna se recupere Nós precisamos urgentemente Fazer a recuperação dos ambientes Para que a fauna brasileira se recupere Mas nós não conseguimos convencer O sofrido propriedário rural A conservar suas áreas nativas Ou até recuperar suas áreas nativas A não ser pela força da lei E não pelo convencimento Do que é certo e errado O produtor rural Ele é detentor de um recurso pessoal Mas que tem muita influência Sobre a sociedade como um todo Que é a gestão do seu terreno Que faz parte de uma bacia De uma micro bacia, por exemplo Que fornece água para os rios e ribeirões Que vai alimentar a cidade de água Então a não ser que ele tenha uma noção muito forte Do seu senso de importância para a comunidade Ele não vai fazer a conservação da sua propriedade A não ser por força da lei Isso é facilmente verificável Porque a gente vê aí milhares de hectares Erodidos pelo Brasil inteiro Então qual que é a forma Talvez a melhor forma da gente convencer o proprietário A recuperar suas áreas Muitas pessoas vêm com a ideia do subsídio Não o governo tem que pagar Eu acho que o governo teria que subsidiar sim O trabalho de recuperação Como excelente trabalho que tem sido feito No estado do Espírito Santo Através do programa Reflorestar Onde o governo vende crédito de carbono Nas bolsas de valores no exterior E paga o produtor rural Pela área de mata que ele deixou em pé E além disso está também investindo Naqueles produtores, por exemplo Que querem plantar sistemas agroflorestais Que são sistemas mais, vamos dizer Ecologicamente corretos Que são extremamente benéficos Para a fauna e para o microclima Da propriedade também Existem essas opções Mas existe outra também muito importante Que é o ganho econômico Ou o ganho familiar No sentido de ter mais proteína animal Então na medida que a gente permite Que o proprietário use Algumas espécies diferentes Uma ou outra espécie Que tenha potencial biológico para isso Ou seja, ter uma taxa de reprodução muito alta É o número de indivíduos muito alto na propriedade Para consumo próprio Ou para arrendamento para terceiros Através de, por exemplo, associações de caçadores O proprietário vai enxergar a área dele Com olhos muito melhores Enquanto nós conservarmos os ambientes Para uma ou outra espécie de fauna Por exemplo, que tenha potencial de ser caçado Como por exemplo uma capivara Uma paca Ou um jacu Ou uma perdiz Ou uma codorna O produtor vai ter até mais interesse Em aumentar a população dessas espécies E ele vai estar mantendo o ambiente Para centenas, milhares de outras espécies Se nós considerarmos plantas Fungos Insetos, aves, mamíferos Peixes E tantos outros organismos Que povoam aí nossos ambientes naturais Então é uma forma de se melhorar A gestão dos nossos recursos naturais É você permitindo que o produtor Use uma parte deles Nós temos Embasamento técnico para isso Nós temos gente Capacitada para fazer isso no país Se os que são contra o manejo de fauna E leia-se caça São contra essa ideia No Brasil inteiro Dizendo que vai dar errado Então vamos fazer alguns pilotos De algumas regiões aí do Brasil Aqui em Minas Gerais mesmo Vamos pegar aí algumas micro bacias Algumas comunidades menores Que tem um pensamento mais avançado E mais pé no chão E não no mundo da lua Vamos fazer um teste Aí durante uns 5 anos Vamos ver se dá certo a experiência E se der a gente replica para outros lugares Enfim, a gente tem que aprender com os erros E tem que aprender com os acertos também Dos outros países Praticamente todos os países do mundo Têm a caça regulamentada Os países desenvolvidos todos Todos os países da Europa têm caça Até Portugal, que é um país pequeno Tem mais de 200 áreas de caça públicas regulamentadas E o professor Ribon explicou detalhes De como acontece isso fora do país Defendendo a ideia de regularizar a caça aqui no Brasil Nos Estados Unidos é muito comum Uma das maiores contribuições Da América do Norte para o mundo Foi, além do sistema de parques nacionais Que são exemplares É o sistema de conservação da fauna Então, exemplos não faltam No mundo inteiro A Argentina tem caça regulamentada Uruguai, os brasileiros estão indo no Uruguai Caçar uma semana de caçado no Uruguai Infelizmente só quem tem dinheiro Está conseguindo fazer isso lá Ao invés de deixar isso aqui no Brasil Estão pagando cerca de 3 mil dólares por semana Em uma semana Para caçar no Uruguai Enfim, as opções são muito grandes Existe muito, muito que se discutir Nessa questão de maneira de fauna O Brasil tem um grande potencial Nós temos gente boa para fazer Como já disseram aí há pouco tempo atrás O brasileiro, o que ele pega para fazer direito Ele faz muito bem De jogar futebol até construir foguete Como diz nosso colega lá O Luciano Verdade Lá da USP de Piracicaba Em São Paulo Nós temos que acreditar Que a gente consegue trabalhar melhor Do que nós estamos fazendo Porque de novo Nossa fauna tem ido para o ralo Nossos rios tem ido para o ralo Como é que nós queremos Conservar nossos rios Se a gente não tem incentivo nenhum Para conservar as vases com água Esses grandes reservatórios de água da chuva Que são as vases Que vão soltando sua água No lençol freático lentamente Aumentando a vazão Mantendo a vazão dos rios Ao longo do tempo O que a gente vê no Brasil De forma generalizada É o sujeito Drenar a vase dele Dragar a vase dele Para poder secar a vase E plantar capim A gente sempre teve essa noção Que brejo Não serve para nada Por que o brejo Não pode servir para produzir fauna E o brejo Não pode servir para produzir mais água Para manter os rios As cidades do sudeste Estão vivendo corriqueiramente Colapso na produção de água Aqui inclusive Na própria Universidade Federal de Viçosa Nós já tivemos dois anos Quase para fechar as portas No auge da crise da água O Rio Doce está lá todo assoreado O Rio São Francisco Porque nós não temos incentivo Para o produtor A não ser uma ou outra Experiência isolada Para que ele conserve O ambiente dele De forma a beneficiar A sociedade inteira E aí talvez até entre A necessidade de se colocar A sociedade pagando O produtor vai produzir água Mas não é só na nascente Não é na vase também Que ele está mantendo lá Inundada Ele pode usar lá Algumas espécies de pato e marreco E vai poder também Receber algum recurso Pela produção de água E fauna As opções são várias Porque de fato Enquanto nós temos Milhões de pessoas na cidade Como dizia um produtor Rural aqui de Viçosa Meu filho E esse povo todo da cidade Que não planta nem uma cebolinha De onde que vai tirar comida Para esse povo todo Talvez as cidades Que recebem água De cada microbacia Deveriam pagar Pela água E também pela conservação Das áreas que produzem água E produzem fauna Ainda sobre a regulamentação Da caça profissional A animais silvestres O professor Rômulo Fez questão de destacar Que essa liberação Não seria para todas As espécies de animais E a outra coisa importante A se dizer É que a caça Quando a gente fala Em caça regulamentada Não é caça de tudo As pessoas maldosamente Colocam fotos Por exemplo Às vezes De um doente pingarda Apontada para um logo Buguará Que é uma espécie Ameaçada de extinção Ou para uma onça pintada Apesar de alguns países Terem a caça de troféu A gente não poderia Entrar nisso agora Mas você tem A caça regulamentada Para espécies Que após estudos Biológicos Feitos com técnicas Internacionais Mostram que podem ser Manejadas Então não tem desculpa A única desculpa As desculpas que se dão Para não se estabelecer O manejo de fauna No Brasil E cumprir O que é previsto Na lei de proteção À fauna Que é a abertura De temporada de caça Criação de fazendas De caça Está lá na lei Quem diz o contrário Porque não conhece A lei de proteção À fauna Está tudo escrito lá Entra no Google Aí procura Lei 5.197 De 1967 E vê lá O que prevê a lei Na verdade Essa lei só não foi Regulamentada Porque os estados Ficaram com medo Talvez A gente não sabe Até que ponto Houve uma inércia Dos militares Com medo De ter um monte De gente armada Por aí Com desculpa De que estava caçando E agora Do mesmo jeito Já o governo Com medo também De um monte de gente Estar se armando Para caçar Porque eles querem Desarmar Mesmo a população Como a gente tem visto E o que tem virado Esse país Enfim A caça Ela é feita em cima De espécies Que tem potencial Para tal Espécies Que são procuradas Pelos caçadores E não em cima De qualquer espécie Você não vai caçar Um tucano Um pica-pau Um passarinho Qualquer E os caçadores Devem atuar Como fiscais Dos colegas Se eu quero ter A caça correta Eu não vou aceitar No meu grupo Quem caça De forma incorreta Porque ele está Acabando com o meu recurso Para o ano que vem Ele está Correndo o risco De se pego Pela fiscalização Ele travar Todo o sistema E haver aí Alguma reação Da sociedade E com razão Parando toda a experiência De maneira de falo Então há muito O que se conversar Mas eu vou dizer Uma coisa Para você Se você quiser Colocar Propaganda sua Aqui nesse programa Olha Eu vou dizer Um negócio Vai ter um resultado Bão demais É isso mesmo É facinho Facinho Você pode entrar Em contato Com os meninos Ligando o telefone Desse É o 38 É o 9 91810123 Bem facinho É muito bom Porque aí A sua empresa Vai sair Dentro de um programa Que é ligado Aí ao homem Para a mulher do campo É bom Ou não é So